Já de volta com o seu estilo de vida, o segundo bloco, como você pode ver em casa, diversos crianças e adolescentes visitando aqui o Bosque da Ciência, conhecendo um pouco mais da nossa região amazônica, da fauna e da flora. Então é uma ótima opção para você estar trazendo o seu filho aqui para conhecer o Bosque da Ciência. E hoje, dia 27 de novembro, é comemorado o Dia Internacional de Combate e Luta contra o Câncer. E nessa data, profissionais da saúde sensibilizam a população quanto às atividades por meio do aumento da conscientização e educação sobre a doença. E para falar a respeito deste assunto, aqui ao meu lado está o doutor Marco Antônio Risse, que vai estar falando para a gente a respeito deste assunto. Doutor Marco, bom dia, seja bem-vindo ao Estilo de Vida. Obrigado pelo convite. Então, doutor Marco, vamos esclarecer para a população quais são os tipos de câncer mais comuns aqui na nossa região. Olha, dados do Inca, de 2012, eles listam três principais cânceres nas mulheres. São o câncer de colo de útero, em primeiro lugar, posteriormente o câncer de mama e, em terceiro lugar, o câncer de tireoide. Um câncer que recentemente teve uma estimativa muito alta em virtude dos exames que estão disponíveis da população para o diagnóstico. Com certeza. E o câncer de mama e o câncer de colo uterino teve até a campanha do Outubro Rosa, não é mesmo? Isso. Na questão da desensibilização e conscientização das pessoas quanto a esse câncer, que é necessário uma atenção especial, não é mesmo? Nós temos o câncer de colo de útero aqui no Amazonas, é um dos maiores índices da nação brasileira. Então, as campanhas, nós fomos os primeiros estados a defender o uso da vacina para futuramente diminuir o impacto da mortalidade que esse câncer provoca e atingir muitas mulheres em idade produtiva. A partir dos 20 anos, você já vê pacientes com câncer em fase avançada, na Fundação Secom. Então, nós temos que tomar medidas, o governo, nós, profissionais de saúde, temos que conscientizar a população feminina a realizar exames preventivos, procurar o seu médico, o seu ginecologista, para que a gente possa evitar essa doença que provoca tantos danos, tanto ao paciente quanto aos familiares. Com certeza. E, doutor Marcos, quais são as causas do câncer? Porque existem vários tipos de câncer, ele pode aparecer em diversos lugares do nosso corpo. E quais seriam as causas? Olha, o câncer, ele tem origem multifatorial, né? A questão genética hereditária, ela só responde por cerca de 5% dos cânceres. A maioria dos cânceres são esporádicos e tem relação com fatores externos, né? Por exemplo, o câncer de polo de útero está relacionado à contaminação pelo vírus HPV. Esse vírus, ele é mais comum na população que tem múltiplos parceiros, né? Que praticam a relação sexual sem preservativo, né? Então, câncer de mama, um exemplo. É relacionado com o uso contínuo de anticoncepcionais, terapia de reposição hormonal. Câncer de pulmão, o uso do cigarro, né? O consumo de tabaco é excessivo, isso já está bem batido na literatura, temos vários trabalhos. Então, o câncer, ele é um produto de uma ação multifatorial, né? Nós temos a predisposição associada com os fatores externos, né? Os hábitos, isso influencia muito ao longo dos anos no surgimento do tumor, do câncer, né? E, doutor Marco, tem algumas pessoas que já passaram por algum momento em que tiveram câncer. Tiveram um câncer na cabeça e depois aparece um câncer, digamos que, no estômago. O câncer que estava na cabeça é o mesmo que vai para o estômago, porque algumas pessoas disseram que ele desce. Isso é verdade? Não é bem assim. O câncer, ele tem um poder de metastase, metástase, né? Ou seja, o local de origem dele, por exemplo, vamos inverter. No estômago, ele surge, é diagnosticado o câncer e, durante o acompanhamento, o paciente pode evoluir com metástase à distância, principalmente para a fígada, para o pulmão ou para o cérebro, né? O câncer realmente tem esse poder de metastaseação. Ele pode originar no pâncreas e para outro local, principalmente por via sanguínea, né? Os principais locais são pulmão e fígado. Então, procede essa questão que você levantou. E o nosso corpo também, ele é composto por células, mas nós, todos nós, temos as células cancerígenas? Veja bem, Tamirice, o câncer, ele é caracterizado por células cancerosas, células malignas. Essas células, elas surgem de tecidos normais, né? Então, a gente não nasce com células cancerosas, a gente nasce com tecido normal. Por algum mecanismo, uma alteração molecular dentro da célula, essa célula, ela perde o poder de ter a morte programada, natural, seu ciclo natural e se torna imortalizada. E depois, no processo químico, genético, ela evolui para uma célula cancerosa que tem o poder, o característico da célula cancerosa é o poder de metástase, de metastaseação. De sair do seu local, onde ela é originária, por exemplo, no estômago ou na mama, e ir para o fígado, ir para o pulmão. Isso caracteriza a célula cancerosa. E, doutor, existe alguma probabilidade de, por exemplo, se eu tivesse sofrido um acidente e tive uma pancada muito forte na cabeça e não procurei saber se teve algum problema. Esse acidente, com essa pancada, pode desenvolver um câncer? Hum, geralmente não existe essa relação, não. Existem situações pontuais em que pacientes relatam, doutora, apareceu esse tumor na minha coxa, apareceu depois que eu levei um baque, mas não tem uma relação cientificamente comprovada sobre o trauma e câncer. Entendi. Tá ok. Doutor Ritz, nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco nós estamos de volta para estar falando a respeito de quais os tipos de tratamentos que podem ser realizados com determinados tipos de câncer. Nós voltamos já. Música Música